Acho que ficou bom, né? Tamo junto, galera! Canal Cladestino Channel, diretamente da... Terra da Rainha! Terra da Rainha! Vamos mostrar aqui essa... Vou fazer uma gravaçãozinha aí, Marro Man. Pra começar o vídeo, a gente tá daqui a modelo, né? Com sono. Entramos e era... Uma hora da manhã. Então, dormimos realmente pouco. Tô aqui na cidade de Margate. Achei até interessante aqui, ó... A curruta é a linha aqui. Ela tava descarregando ali na... No supermercado ali agora. E eu falei assim, ah, vamos fazer umas imagenzinhas aí. Noturnas, né? O pessoal gosta aí também, de vez em quando. Às vezes. O pessoal aí gosta aí, de vez em quando, às vezes. Acho que nós devemos virar aqui. Cidade de Margate. Acho que é Margate. A manobra aqui ia ficar até legal pra filmar. Acho que eu não posso ir lá, não, né? Eu posso. Posso, não tem ninguém. A polícia tá bem ali, mas... Tá verde. Tá verde. As vezes precisa esperar o... Acerta aquela... Que dá autorização pra virar, né? Cidadezinha aqui é legal, ó. Tem um relógio aqui. Tá. Aqui é a praia. O mar tá bem aqui do lado, mas obviamente, né? O morcego não vê o mar de noite, né? Mas tá bem aqui a praia aqui, ó. O mar tá aqui, ó. E o legal daqui que é areia, ó. Dá pra ver a areia bem arrumadinha aqui na frente aqui, ó. E o mar ali. Ao contrário daquela muquiça lá onde eu moro, né? O que lá onde eu moro é verdadeiramente uma muquiça. Suja demais, né? E pedra, né? Mas é pedra. Vamos pegar aqui em direção a Londres. Londres. Olha, pra falar a verdade, estamos voltando e ir lá pro pátio lá. Hoje eles me deram o pátio do supermercado, em depósito, né? Não o pátio da minha empresa. Hoje eles me deram a primeira viagem pra Welling. Quando eu fui engatar a carreta lá, tá lá. Aquela carreta mais comprida, né? De 15 metros. Aí não que eu tava colocando o cavalo debaixo, né? Pra pegar ela e parou o shunt, né? Aquele... Os manobristas lá do pátio lá, né? Ficam manobrando a carreta pra lá e pra cá. Essa aí é a sua? Eu falei assim, é. Então você não pode pegar ela, não. Aí eu já sabia já, né? Porque a gente não... A gente não pode pegar aquelas carretas compridas e aquelas double deck, né? Aquelas dois andar coelhos ali. Porque precisaria fazer uma induction, né? Uma... Tipo um cursozinho, né? Tipo... O cara senta ali com você e fala... Ó, se você pegar esse caminhão aqui, essa carreta aqui é mais comprida, ela pode se comportar no modo diferente. Tipo... É, na curva ela tem o eixo direcional atrás e na curva ela... Ela larga mais e esse aqui, esse tipo de coisa assim, né? Que é o induction do que eles falam, né? É igual o double deck, né? Tipo, como se você não soubesse, né? Você tá vendo uma carreta alta 5 metros de 18, né? É um mundo velho de caminhão pra cima, mas não, aí você tem que ir lá, sentar coisa lá e... Não, ó... Porque se você pegar isso aqui, ela é muito alta. Ah, sério? É, ela é 5 metros de 18. Ele... Nossa! Mas é bem alta? É, pois é. Então o senhor tem que tomar cuidado com as pontes. Ah, então se eu passar com a ponte alta 4 metros com a carreta de 5 metros de 18, ela não passa embaixo? Não, ela não passa embaixo. Tipo, as coisas desse modelo. Tipo, eles te explicam o óbvio, né? A coisa que é óbvia. Então... Hum... Obviamente, né? Mesmo explicando, mesmo fazendo isso, ainda tem negra, ainda que faz cagada na rua, ainda bate as de baixo na ponte, ainda pega as rotatórias aí erradas aí, com as carretas mais compridas aí, se agarrando nos carros tudo, ainda acontece, né? Então... Se eles fazem esses cursinhos assim, é pra sinal que tem negra aí na vaia demais, né? De volta e meia a gente vê aí nos grupos aí, nas páginas, né? Do... Dos caminhoneiros inglês aqui, né? Caminhão double deck aí, socado debaixo de ponte aí, né? Batido, né? E o cara vê a placa. Você sabe que você tá com um caminhão alto pra caramba, bicho, tá? Você vai entrar debaixo de uma ponte que é bem mais baixo daquilo que você tá puxando atrás, né? Os caras vai lá e... E tem uns que não é que chega devagarzinho, não, né? Porque às vezes eu, na dúvida, eu não tenho a exata altura daquela que eu tô puxando, mas quando eu chego perto de uma ponte eu vou devagarzinho, né? Eu vou olhando, né? Não, tem os caras vendo pau mesmo e arranca tudo, né? Faz ela cabriolê, né? Os negros é muito doido. Então, assim... Lá eles não deixam, né? O curso lá da... O curso, o induction deles lá da double deck eu fiz, né? Que aí ele te explica... Tem umas coisas interessantes mesmo que podem ser úteis, que é o modo de mexer o... O assoalho dela, né? Porque ela tem, né? Como ela, dois andares, né? Mas o assoalho dela, ele é móvel, né? Tipo, ele mexe... Você descarrega a parte baixa, né? Aí tem um sistema hidráulico lá que desce a parte de cima, né? Até embaixo pra você descarregar a parte de baixo. Pra descarregar a parte de cima, né? Embaixo, né? Praticamente ali o piso da carreta que tá em cima, né? O plano de cima ali, ele desce até embaixo pra você descarregar. Aí eles explicam lá, né? Ó, tem duas travinhas, uma do lado e outra do outro. Aí tem o controle, né? Que você coloca ali do lado da porta. Ó, essas travinhas aqui vai puxar. Isso aqui, então tipo assim, aquilo ali até que pode ser útil. É, mas se o cara pegar e não souber. Não sabe onde começar ali, né? Mas já a carreta mais comprida, ali já vai do motorista. Se o cara é profissional, ele... Se o cara tirou carteira e é profissional, ele tem que saber aquilo ali, né? Ele tem que saber como é que uma... Como é que um caminhão vai se comportar com o eixo direcional atrás. Acho que é o mínimo, né? Assim, é igual os vídeos das manobras aí, né? O pessoal fica tudo encabulado, né? Nossa, nossa, sei lá. Não pra desfazer o meu trabalho, né? Nem pra desfazer o trabalho dos outros, né? Mas não tem nada demais, né? Não é... Às vezes causa impressão o aperto, né? Tipo... O lugar apertado que tá. Mas, assim, não é pra tanto, né? Porque é o meu trabalho. Então eu tenho que fazer aquilo. Eu faço, os outros motoristas fazem. Todo mundo tem que estar aqui nesse mundo aqui, né? Ainda mais pra cá. Tem que fazer, né? Não é uma coisa extraordinária, né? E aí, às vezes eu vejo aí no Brasil também a mesma coisa, né? Tipo... A pessoa tá com um puta de um pátio aí na frente, aí. E... E tá lá manobrando lá, e... E aí eu vejo os comentários, né? Ah, esbanjando talento, né? Tem que ter um campo de futebol na frente, né? Tem que colocar lá na... Na porta lá, e... Ah, esbanjando talento, isso, isso, aquilo... Como eu falei, né? Não pra desmerecer nem o meu e nem o de ninguém, né? Mas se o cara tá na profissão, aquilo ali não é nada mais, nada menos o que ele tem que fazer, né? Ele tem que saber fazer aquilo ali, né? Então não é que ele tá fazendo uma coisa extraordinária, né? Tipo, colocou o caminhão na porta lá, na doca, né? No cais, ou como muitos falam, né? Não é o extraordinário. É o normal que o motorista tem que saber fazer. Senão ele tem que trocar de profissão. Se o cara entra nessa profissão e não consegue manobrar uma carreta, ele tem que sair dela. Porque como é que vai fazer? Como é que ele vai sobreviver nesse mundo aqui se ele não conseguir, então? Que seja um lugar grande, largo e fácil de manobrar. Que seja um lugar pequeno, apertado, com obstáculos demais, né? Igual esse que eu sou acostumado a ir aqui. Simplesmente é o... É o meu trabalho, né? Eu sou obrigado a saber fazer aquilo ali, né? Eu tenho que saber fazer aquilo ali. Não é nada de... Espetacular, né? Como eu, vários outros também têm que saber fazer aquilo ali. No supermercado igual esse aqui que eu tô indo. São 200, 600 motoristas, não sei quantos são. Todos eles têm que saber. Tem que... O cara tem que... Tem que dar conta do recado ali. Senão ele não fica na empresa. Aí vai ser despedido, né? Porque é assim que tem que ser. Mas tem muitos aí que eu acho até engraçado, né? Tipo... Acho que é pra esquerda, né? É pra camisa. Acho engraçado com o comentário do pessoal, né? Tipo... Até nos meus vídeos mesmo, né? Esbanjando talento, isso, isso, aquilo... Um comentário... Tá sendo profissional? Aí sim, acho top. O cara é profissional. Tá sendo profissional. Apesar que também, né? Tipo... A profissionalidade é um talento, né? Qualquer pessoa que seja boa naquilo que ela faz, na profissão que ela escolheu, é um talento, né? Esbanja talento também. Mas, como eu falei, tem alguns comentários que não precisa ser tanto, né? Principalmente em alguns casos, né? Tem lugares e lugares. Tem lugar que tira a paciência do caboclo. Tem lugar que é mais fácil. Tem lugar que é mais simples. Tem lugares e lugares, né? Tem lugar que exige mais o motorista. Tem lugar que exige menos, né? Tem motoristas mais capacidades pra fazer certo tipo de trabalho. E outros não, né? Tipo... O pessoal que é acostumado só rodar no retão aí e tudo mais. Quando vai pegar essas buchas assim... Fica em dificuldade, né? Pode ser até motorista velho de carteira e de profissão. Já tinha falado em alguns... Outros capítulos aí de... Que eu já vi muito motorista carreteiro antigo aí de... Pioneiro aí no transporte. Quando eu caí no supermercado lá na Itália lá, o cara chorava igual criança, né? Voltava pro depósito da empresa com a porta dentro do baú do trailer, né? Que arrancava a porta na esquina aí das entregas. Dava conta. Porque eu não era acostumado, né? O cara era profissional, né? É profissional, né? Mas não era acostumado com aquilo ali, né? Tipo, quem começa aí numa TNTzinha da vida igual aquela que eu fazia lá... Que fazia de pátio pra pátio, né? E alguns eram sempre grandes, né? E o cara fica naquele ali a vida toda dele ali... Depois começa a pegar uns lugares mais apertados ali... Mas pode ser o ano que for que ele tiver de experiência, mas ele vai ficar... Ele vai encontrar dificuldade, né? Mas não vai fazer dele um extraordinário, né? Vai fazer dele um profissional. Ele tá fazendo aquilo que ele tem que fazer. Ele tá sendo pago pra aquilo ali, né? Se não é aquela. Tá achando ruim... Troca de profissão. E eu quanto mais aperto, mais dificuldade, mais eu gosto, né? Porque aí é como se diz. Colocar à prova as minhas capacidades. E aí clandestino, vai dar conta? Como é que é? Ou vai ficar aí só na choradeira? Vai pôr esse caminhão lá dentro ou... Aí que eu gosto. Lugar fácil demais eu não... Não fode, não fode, não fode. O Flajola tá aí no escuro, hein? Agora acabou a cidade. Vamos pegar esse pedacinho de... Um pedaço não, esse pedaço de rodovia aqui até chegar lá. E tamo junto, galera! Como eu falei, um videozinho só de relax. Achei legalzinho a cidadezinha lá. Escuro, né? Ver se a gente faz mais umas filmagens de noite. Vou ver se eu prego o tripé aqui em algum canto. Pra ficar legal aí pra filmar. Curtiu, como sempre, deixa like. O like! Deixa aquele like, eu foda-se. Compartilhe no seu Facebook aí pra dar aquela força. Fortalecer a amizade. Deixando aqui aquele beijo na popa. Até a próxima e fumo!